É uma chance de provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguir Se uma máquina que me amaraça o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Se eu pudesse escrever a história das minhas obras Seria a do seu lado Eu contaria todo dia Uma história diferente E frases pra sempre Eu cantaria novas Dicas, esperanças E desejo morreria E eu vou expirar Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguir Se uma máquina que me amaraça o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Eu criaria uma ONG Eu tocaria o meu alcance Eu tocaria a clopeão na sua janela É o princípio da inércia Eu correria o meu alcance Me citaria o meu alcance E ainda se eu conseguir Eu vou expirar o meu alcance E ainda se eu conseguir Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero E ainda se eu conseguir